Hoje vamos estar falando sobre o ecossistema completo da Skod, uma plataforma de investimento muito interessante do qual você já pode estar investindo e está com a sua pré-venda liberada. Fala gauchada pra lá de bagual, pra lá de especial. Estamos aqui novamente para estar apresentando mais um projeto super interessante para todos vocês. Vamos estar falando sobre a plataforma de investimento muito legal da Skod, do qual traz stake, tem auditoria, inclusive tem aqui um chat semelhante ao chat GPT. A gente até fez uma pergunta pra ela aqui interessante, a gente já vai estar mostrando aí pra todos vocês. Mas antes, eu peço que vocês vêm aqui no canal, se inscrevam no canal, prende o like, deixe aquele comentário aí pra gente estar respondendo vocês aí todos com o maior carinho. Vamos estar falando um pouco aqui sobre essa grande plataforma de investimento, inclusive já está na sua rodada 2 de pré-venda e vocês já podem estar comprando aí o token deles e já botando aqui em stake. Essa é uma plataforma de investimento baseada aí, né, num token, num meme token, digamos que assim, né, do cachorrinho Scott. Eles trazem diversos benefícios aí, muito interessante. Inclusivemente aqui vocês podem estar utilizando a própria swap deles, Scott Chat, que eu já mostrei ali pra vocês, a gente vai estar dando um review completo. E temos aqui também um pouco sobre as aventuras aí do cãozinho. Scott, né, você mantém atualizado sempre, né, com avanço de inteligência artificial, na blockchain e criptomoedas. Com seu sistema de IA avançado, né, ele lhe confere uma das compreensões inigualável. Tem aqui a white paper, pode estar clicando aqui pra você estar dando uma entendida, saber como vai estar funcionando aí o ecossistema completo aí do projeto. E você pode estar simplesmente aqui, se quiserem estar investindo, sintam-se à vontade. Mas lembre-se, sempre vem aqui na white paper e dê uma boa de uma estudada. Voltando aqui, né, então o fornecimento total deles aqui é de mais de 1 bilhão e 700 mil tokens aí, do qual 30% aí será para venda pública. E 70% aqui será utilizado exclusivamente aqui, né, para stake, desenvolvimento, action e marketing. Então, é uma boa leva aqui, né, de investimento que eles estão visando em estar trazendo para o projeto, do qual praticamente 70% aí será aí para o ecossistema deles. O tokenomics deles aqui, né, é uma quantidade relevante para pré-venda. Stake, March, desenvolvimento e listagem aqui em grandes exchanges. O plano deles aqui, né, a fase 1 seria o lançamento da comunidade, que já ocorreu. Auditoria, contrato totalmente auditado, como vocês podem estar vendo aqui, né, ele é auditado pela Consute, eu sempre falo para vocês e torno a falar de novo. Projetos que têm suas auditorias, ele pode ter os altos e baixos, sim, né, no dia do lançamento, as flutuações do mercado, mas praticamente dar o rug pull ou roubar todo mundo é praticamente impossível, por causa das auditorias que eles trazem aí, né. Então, com essa auditoria aqui, previne muita coisa interessante ali. Pretende estar trazendo aqui uma campanha bem abrasiva de marketing, e lançamento da sua pré-venda que já está ocorrendo aqui em cima, né, e você já consegue estar comprando aqui o Scott através, né, da sua venda pública. Fase 2 aqui visa lançamento na swap, né, conversação aqui, né, do Scott beta, que seria aqui para mim o chat deles, tomada de controle da blockchain, campanha, né, considerável aí com o Scott beta de escolhas da Scott, listagem de token na fase 3 e muito mais, trazendo aí, consequentemente, fazendo com que o projeto aí seja conhecido aí em diversos lugares. Como vocês vão estar comprando, primeiramente, vocês têm que ter aí uma carteira com uma TIC BNB USDT ou até mesmo com seu cartão bancário. Pode estar comprando aqui, né, tranquilamente, através do site deles, aí vocês vão estar selecionando aqui a quantidade de token que vocês querem estar comprando, efetuando o pagamento ali, pagando as taxas de gás, vocês já vão estar com os token prontinho para vocês poderem botar em stake. Depois de comprar, né, os token, simplesmente vocês vão estar imediatamente colocando aqui para trabalhar e já vão poder estar lucrando, botando aqui, né, em stake. Quando vocês vão poder estar reivindicando, né, você poderá reivindicar aí seus Scott, assim que a pré-venda terminar, logicamente, terminando a pré-venda, vocês conseguem estar indo lá e reivindicar os seus tokens. Temos aqui o próprio Telegram deles, no caso, vocês podem estar trocando uma ideia, a gente está em diversos grupos aqui, né, para estar trazendo informações aqui em primeiro rumo para vocês. E aqui a gente tem o grupo deles aqui, eles são diversas dúvidas, é muito importante, para vocês fazerem parte aqui da comunidade no Telegram aqui do projeto. Voltando aqui, né, pessoal, você pode estar reivindicando aqui, né, seus tokens totalmente gratuitos. Vamos estar traduzindo aqui, né, pode estar reivindicando seus tokens Scott grátis. Cadastre agora para receber seus tokens, né, totalmente gratuitos. Simplesmente fácil, bota o nome, e-mail, telefone, aceita e enviar, e vocês vão estar ganhando aí uma leva de token gratuito, segundo o que está aqui. Temos aqui também, né, o Twitter deles, fazem parte, seguem eles aí, para vocês estarem a par das novidades. Que nem eu falei para vocês, já teve aí a primeira rodada da fase 1 da pré-venda, e agora estamos aqui atualmente na segunda venda pública, que vocês podem estar adquirindo aí, se for do interesse de vocês. Lembrando, primeiramente, que jamais a gente vai estar dando dica de investimento, a gente apenas traz análise de projetos aqui, para vocês verem, né, que eles existem aí no mercado, então vocês vão estar decidindo se querem estar investindo ou não. Todo e qualquer investimento é 100%, é totalmente por sua própria conta em risco. Para investir, muito fácil, vocês vão estar vindo aqui, conectando a sua wallet, escolhendo aqui com o que vocês querem estar pagando, BNB, USDT, ou até mesmo via cartão de crédito, botando aqui a quantidade de investimento que vocês querem, vocês vão estar clicando aqui em comprar, lembrando que pode escolher outras redes aqui, né, rede da Ethereum ou da Matic. Clicando em comprar, vocês já vão estar com o token de vocês, e já vão poder estar botando stake. Tornando aí, né, um investimento muito rápido e fácil. Logicamente, é os benefícios que vocês têm aqui por estar investindo antecipadamente. É um benefício aí que a plataforma traz, é coerente, é bem interessante, que vocês já conseguem estar lucrando aí, bem antes do lançamento. E assim, né, que estar acabando aí os 7 dias de pré-venda, os seus 7 dias que vocês conseguem reivindicar o token de vocês, e já conseguir estar negociando assim que for lançado lá na Pancake ou na Pocoa. Então, tá bem interessante. E a quantidade que vocês vão estar ganhando aqui, né, segundo eles aqui, vocês vão estar comprando, botando stake, pode estar ganhando até 1.232, né, os ganhos estimados aqui do stake que vocês vão estar botando. Se vocês quiserem prolongar aqui o investimento de vocês, para vocês prolongar o stake, vocês podem estar também fazendo isso aí, né, e deixando ele rodar por mais tempo e multiplicando aí a quantidade de ganho de vocês. E eu queria estar trazendo mais essa novidade, né, mais esse projeto. Era isso aí. Mas antes, eu quero estar mostrando aqui o chat, né, Scott T.A.I., que você pode estar utilizando semelhante ao chat de EPT. Veio lá, ele conversou aqui comigo, perguntei por que investir na Scott. Ele fala aqui que investir na Scott pode ser uma boa opção por várias razões. Uma delas é, né, que a Scott, a plataforma da Scott, né, de investimento, oferece diversas funcionabilidades para vocês poderem já estar investindo. Inclusivemente, uma delas aqui é o próprio stake que está rolando e vocês podem estar ganhando recompensas aí muito interessantes. E eles estão testando aqui o chat, entre aqui, né, troca uma ideia para vocês verem que é bem interessante. A proposta deles aqui é interessante, para quem quiser estar investindo, sintam-se à vontade. Quero agradecer a todo mundo, desejar um grande, um mega, um forte abraço e até a próxima.